Bom dia pessoal, eu venho aqui através desse vídeo pedir ajuda para que cada um de vocês compartilhe esse vídeo que eu estou fazendo para que ele venha chegar na mão de pessoas de rede de televisão para que possa estar me ajudando Eu tenho uma filha que mora no Rio Grande do Sul, já tem mais de 10 anos que eu não vejo ela e eu preciso muito ver ela Há 3 anos eu estou lutando contra o câncer, fiz a primeira cirurgia ano passado, agora eu tive que fazer mais duas cirurgias mas não teve muito sucesso E eu preciso muito ver a minha filha, é o meu sonho é ver ela e eu não tenho condições de ir até ela e nem tenho condições de mandar o dinheiro para ela vir Então eu queria pedir vocês que compartilhem esse vídeo cada vez mais para que eu possa chegar a ver a minha filha Porque o que eu tenho mais medo é de chegar a partir e não ver ela Eu luto com isso todos os dias É uma mãe que está suplicando É uma mãe que quer abraçar a sua filha Nem que seja pela última vez Então eu peço vocês que compartilhem Compartilhem Quanta vez mais Para que eu possa alcançar esse sonho E eu poder abraçar a minha filha Eu poder ver ela nem que seja mais uma vez Dante já eu agradeço Que Deus abençoe a cada um Que Deus venha Abençoar Que eu consiga Porque eu creio Que eu posso conseguir Que eu posso ver a minha filha ainda É isso aí Compartilhe Para me ajudar Para que venha chegar na mão De televisão Os programas de televisão Para que eles possam me ajudar Boa noite Boa noite